Salve, galera! E hoje a gente tá trazendo aqui Anirap, Até os Demônios Choram, do Meliodas, né? Parece que é um som do Meliodas, não tá no título, mas na capa tá. Eu vi na capa, por isso que... Pode ser um... meio que um autoral com referência ao personagem. Sim, pode ser também. Produção Try! Então, sem rolação, vamos conferir esse som novo do Anirap. Já vai deixando o like, lembrando que o link original está na descrição. Voz e Letra Anirap, Mixmaster Tag, Darkus... Os bravos, né, Edith? Então, onde? No passado me contendo e ainda me persegue, e eu não sei o que fazer. Um lado meu fica feliz quando outra pessoa se fere, e eu me pergunto o porquê. Talvez tenha errado comigo, talvez seria melhor se eu morresse. Talvez eu demaneu dentro de mim, tenha mais medo de mim do que eu tenho dele. Abandonei aquele moço do passado, mas isso não impede a consequência do presente. Eu me vinculei, me aliei aos pecados, deixando mandamentos em minha família pra sempre. E eu não sou melhor do que eles, eu sei, talvez eu seja mais podre do que você. Se eu tivesse conversado, achou que talvez eu poderia ter evitado isso, eu sei, eu sei. Essa maldição me corre, já pensei ser tudo em vão. Você sempre dizia, eu sei que dói, seja a sua melhor versão. Eu juro que eu tentei, lutei, falhei, e na hora mais escuro eu procurei. Mas quando eu vi seu corpo, o sangue no rosto, eu disse pra mim. Eu cansei, eu não fui capaz. É um som do melhor das vezes. É um som do melhor das vezes. Aquele dia foi comprovado. Que até demônios choram. Mesmo acordado, vivo em pesadelos. Sem algo em mim. Algo muito ruim. Estou perdido dentro de mim mesmo. E eu não sei mais como eu vou sair. Caralho, que legal. É um ciclo de toda forma, mas não adiantou. Me dói em cara o espelho e não saber quem sou. É um ciclo de dor. Um ciclo de dor. Hoje eu sou incapaz de olhar quem mais amo nos olhos. Afinal, eu sei que impossível reconhecer o monstro que eu virei. Você acha que eu não tô percebendo? Acha que eu não vejo o quanto eu tô me perdendo? Os únicos que sempre me aceitaram como eu era já não reconhecem toda a resta que eu já era aqui dentro. Eu tô num dilema, pois não quero me tornar. Mas se eu não volto a ser quem era, eu vou poder te salvar. Eu não posso mais voltar O seu sorriso me mostra o céu Eu não tenho permissão pra ainda Eu imploro pra você Não tente me procurar Pois você não vai gostar O que vai encontrar Maligno! O meu acordado vive em pesadelos Tem algo em mim Algo muito ruim Estou perdido dentro de mim mesmo E eu não sei mais como eu vou sair Tentei lutar de toda forma, mas não adiantou Me dói em cara o espelho e não saber quem sou É um ciclo de dor Um ciclo de dor Um ciclo de dor Babou e profundo mesmo, hein? Acabou! Caraca, realmente era um som do Meliodas mesmo Achei muito louco Só que de uma forma diferente Sabe o que eu acho? Sem contar assim tudo da história Tipo desabafo Só que ele não colocou ali Já tem o desabafo Meliodas, se eu não me engano Mas eu acho que aqui foi tipo um desabafo do Meliodas Tem um monte de desabafo que a gente não ouviu por causa dos spoilers Tem o do Scanor A não ser que ele parou de colocar desabafo no título Mas continua trazendo essas vibes assim Gostei bastante também da produção do Try Ficou muito bom E a galera da edição também amassaram Da Edith Misaki, Donnie Darkus, Bichai e Shine É isso galera Então lembrando que o link está na descrição Vamos lá dar uma fortalecida Se bem que todo mundo já conheceu o Nrap E todo mundo que está aqui provavelmente já ouviu essa música Só queria ver a nossa reação Mas a gente sempre deixa claro que o link está sempre na descrição Para vocês irem lá E é isso Então tamo junto Nos vemos no próximo vídeo Falou O que eu faço agora? O que é isso? Aquele dia foi comprovado Que até demônios choram Mesmo acordado vive em pesadelos